Pessoal, tudo certo? É o seguinte, primeira coisa que eu vou falar é que eu tô aqui com o Guto Zacarias. Vocês devem ter reparado que o Guto tá aparecendo mais nas minhas redes aí nos últimos tempos. Isso é por quê? Porque nós estamos aqui praticamente, como diria Jair Messias Bolsonaro, num casamento. O meu casamento com o Paulo Guedes é indissolúvel, não existe divórcio, tá? E o Guto, vocês tão vendo aí nas minhas redes, o Guto, o Beraldo, o Ítalo com mais frequência, porque esses três vão estar junto comigo na nossa dobrada, na nossa casadinha. Não é isso, Guto Zacarias? É isso aí, a tropa do Kim aí, quero agradecer primeiramente o Kim pela oportunidade, que me dá mais chance aí nos canais dele, pedir também paciência pra vocês, que é difícil seguir o ritmo do japa, né? Mas é isso aí, vamos pra cima. É isso aí, bom, vamos falar hoje sobre um projeto que eu apresentei, que é um projeto pra acabar com cotas raciais, já que nesse ano a gente vai ter que discutir necessariamente a política de cotas nas universidades, e em 2024 acaba o prazo também da lei que determina cotas no serviço público, e eu já tô sendo muito atacado por isso, claro, né, a gente já esperava. Mas não sem antes, claro, você descer aquela ação afirmativa ao redor do mundo no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações, lembrar que a matrícula da Academia do MBL já tá aberta, é gratuito pra você fazer o teste, pra você assistir as aulas magnas, é só clicar aí no link na descrição, e também o meu Discord, você que quiser mandar sugestão de projeto de lei, se você quiser fazer uma pergunta, fiz um canal lá, um chat lá no Discord, só pra você me mandar pergunta pra eu responder em vídeos no YouTube, então você pode mandar essa pergunta por lá também, entra aí no nosso Discord e participa. Bom, vamos começar pelo começo. É possível, Guto Zacarias, discutir a política de cotas? Cara, eu acho complicado isso, né, porque hoje em dia parece que no sistema do debate público não se pode discutir o sistema de cotas, parece que quando você tá discutindo a cota racial, você tá discutindo o racismo, quando na verdade são coisas diferentes, o racismo existe, ele tem que ser combatido, a esquerda acha que uma das maneiras de combater é a cota racial, e parte da direita acha, pelo menos eu e o Kim, acha que são com outras medidas, só que hoje o debate tá basicamente ali inviabilizado, você não pode discutir cota racial, senão você tá necessariamente discutindo racismo, e aí se você é contra a cota racial, significa que você é contra combater o racismo, e esse é um absurdo, espero que esse projeto do Kim acabe com isso. É, esse é o primeiro ponto, né, interditar o debate já não é coisa de democrata, né, já não é coisa de sujeito que tá bem intencionado, o que a gente tá aqui debatendo é qual a melhor maneira, qual a melhor política pública pra que a gente beneficie os negros, principalmente os mais pobres, que muitas vezes acabam escanteados, mesmo dentro da própria política de cotas, a gente vai falar disso aqui nesse vídeo, né. O Silvio Almeida, né, que é um sujeito aí proeminente ali do movimento negro, ele denunciou, né, entre aspas, esse meu PL pra acabar com as cotas, como se fosse um escândalo de corrupção, né, veja só esse projeto aqui que o Kim apresentou, muito nessa linha de que, veja só, sua posição sobre cotas, significa que você tá a favor ou contra os negros, né, e não é uma discussão sobre política pública, em que as pessoas querem buscar a melhor maneira de se combater o racismo, mas enfim, ele já veio com essa postura de denúncia, a Lilia Schwartz também, veio no mesmo sentido, olha só, achei aqui, tô denunciando esse projeto, como assim, se não fosse uma posição legítima, que eu defendo, o Guto defende, boa parte dos meus eleitores defende, fiz ali uma enquete no Instagram recentemente, 85% ali dos meus seguidores também discordam das cotas raciais, e vamos pros fundamentos, né, dessa ideia. Primeiro ponto, o ideal, acho que tanto pra direita como pra esquerda, é que a gente tenha, pelo menos em regra, né, claro que não dá pra colocar todo mundo no espectro da direita, nem todo mundo no espectro da esquerda, mas em regra, pessoas normais, querem uma sociedade sem discriminação, querem uma sociedade, o ideal é que nós tenhamos uma sociedade em que os indivíduos não sejam tratados de acordo com o seu sexo, sua orientação sexual, com a sua cor de pele, com a sua religião, enfim, essa é a sociedade ideal, ninguém deve ser inferiorizado, né, pelas suas características, seja inata, seja pelas suas opções, pelas suas escolhas de vida, opções políticas, sei lá, time de futebol, qualquer coisa. Agora, a cota é o que? É uma discriminação positiva, né, é uma discriminação em que você, em vez de você excluir uma pessoa em razão de uma característica, você dá algum tipo de benefício, né, dá algum tipo de, é uma ação afirmativa, né, ou seja, justamente para reafirmar um espaço na sociedade para aquela pessoa para a qual aquela cota está voltada. Existe uma injustiça histórica, né, que é a escravidão, isso é inegável, e essa injustiça histórica precisa ser combatida, a grande questão é, a cota é a melhor maneira de fazer esse enfrentamento? Eu acho que não, né, eu vou bem na linha do Tom Assou, no Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, né, porque, primeiro, voltar um pouquinho, né, a gente tem que lembrar que a cota é uma política pública, política pública, então fica o Silvio Almeida, Lílian Schwarz, tantos outros intelectuais que defendem tanto a pluralidade de ideias, na primeira discordância, uma discordância até histórica do Movimento Brasil Livre, que todo mundo sabe que o MBL é contra as cotas raciais, na primeira discordância, não, essa galera, na realidade, não é porque eles são contra as cotas, eles são, na verdade, contra os negros, ou eles não querem combater o racismo, é um completo absurdo, a cota é uma política pública, e tem que ser discutida como tal, agora eu saquei, com base em dados e evidências na ciência, não é para pegar um cara que eu gosto muito, que é o Tom Assou, um dos maiores economistas da história, que acabou de fazer 90 anos, se eu não me engano, 89, 90 anos, ele tem um famoso livro, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, onde ele vai ver vários países, vai ver Estados Unidos, vai ver Nigéria, vai ver Sri Lanka, vai ver Índia, que tem um problema sociológico até mais complexo, que o do Brasil, com o sistema de casas, e ele vai chegar nesse país, e ele vai ver que a cota racial, as políticas afirmativas, não funcionam, não funcionam porque elas tentam combater um problema mais tardio, quando na realidade o problema é anterior, é logo ali, na educação básica que tem o problema dos negros, porque, pô, nasce um cara branco, nasce um cara negro, porque daqui 18 anos, esse cara branco vai ter mais facilidade, para entrar numa universidade, o que aconteceu, essas pessoas nasceram exatamente iguais, espero que as pessoas achem, que as pessoas nasceram exatamente iguais, porque é o que eu acredito, e aí ele vai ver, o que esses países fizeram, para tentar mitigar isso, e quando ele coloca, que esses países colocaram, políticas ali de cotas raciais, etc, não conseguiram mitigar, essa questão aí, do racismo, então ele bota, principalmente para você ver, um panorama geral, que o principal ponto, é a educação básica, é em como você vai chegar aos 8 anos, ou na época do vestibular, com qual preparo, você vai chegar lá, então Thomas Sowell, deixa claro, que as cotas raciais, não funcionam, baseado no estudo empírico, no estudo que ele foi lá, viu vários países, fez um grande estudo, compilou no livro, um livro vendido, e premiado ali, mundo afora, então a cota racial, é uma política pública, e tem que ser discutida como tal, e olhando a bibliografia, olhando os dados, as evidências, como por exemplo, nesse livro do Thomas Sowell, está claro, que não é, uma das coisas, que a gente precisa fazer urgentemente, é tentar trazer o debate público, cada vez mais para a racionalidade, debater as pautas, as políticas públicas, com base na razão, e não na emoção, como essa galera faz, na questão das políticas de conta. É, um ponto fundamental, que você tocou aí, o verdadeiro problema, é a educação básica, isso porque, se a gente for partir, no mundo ideal, o mundo ideal, é que existe um piso de oportunidades, não vamos falar de igualdade material, porque igualdade material é impossível, não existe, todas as vezes, que se tentou ter igualdade material, entre as pessoas, você necessariamente, vai utilizar a força, acabou em ditadura, acabou em morte de pessoas, enfim, mas um piso de oportunidades, em que, quando o cara vai fazer um concurso público, ele vai prestar um vestibular, ele tem a condição de estudar, ele tem a condição de, pelo seu esforço próprio, passar naquela prova, seja no concurso público, seja na faculdade, esse é o mundo ideal, um piso de oportunidades, esse piso de oportunidades, se cria como? Com a educação básica, o grande problema, está no fato de que, hoje, os filhos brancos, ou mais ricos, ou mesmo os negros mais ricos, têm acesso, a uma educação básica, de uma qualidade muito superior, a que os mais pobres têm, e isso faz com que, os mais pobres, em regra no Brasil, são negros, pretos e pardos, é importante também esclarecer, o conceito de negro no Brasil, que é utilizado, nas estatísticas, que é o somatório, de pretos e de pardos, então, os mais pobres no Brasil, em sua maioria, são negros, não tem acesso, a uma educação básica, de qualidade, e no Brasil, se investe, quatro, cinco vezes mais, no ensino superior, do que no ensino básico, ou seja, uma coisa que o Ricardo Paes de Barros, fala muito, no Brasil, até política social, tira dinheiro do pobre, para dar para o mais rico, até uma coisa que era justamente para atender os mais pobres, que é a educação pública, acaba tirando o dinheiro do mais pobre, que fica numa escola pública, de péssima qualidade, e depois vai disputar o vestibular, com o sujeito que estudou numa escola particular, ou mesmo, e aqui eu acho que tem uma falha, no critério das cotas sociais, de escola pública, ou mesmo um cara que estudou numa boa escola pública, mas numa escola pública excepcional, numa ilha de excelência, eu por exemplo, estudei em escola pública, no ensino médio, mas estudei no colégio técnico, da Universidade Campinas, da Unicamp, que tem vestibulinho, para você entrar, ou seja, tem uma seleção, não é a regra das escolas públicas, e eu teria direito a cotas sociais, por ter estudado nessa escola, mesmo tendo estudado numa escola, muito melhor do que outras escolas, eu lembro que, na escola que eu estudei, os professores ganhavam ali, no mínimo, 10, 15 mil reais, e eram todos professores, mestres ou doutores, essa não é a realidade da escola pública brasileira, e ainda assim, todos os alunos daquela escola, não só eu, teriam direito a cotas, então, o primeiro ponto, é a gente analisar os dados, os dados mostram que, mesmo depois de tantos anos de cotas, a chance de um sujeito, preto ou branco, que saiu de uma família, com renda familiar per capita, de até 250 reais, é um pai que ganha o salário mínimo, ou uma mãe que ganha o salário mínimo, aí tem, sustenta o marido, sustenta a mulher, e sustenta dois filhos, estamos falando aí, de uma renda familiar per capita, de 250 reais, a chance desse cara entrar na universidade pública, é de 2%, é quase zero, quase nula, agora, a chance de um cara, que tem uma renda familiar per capita, de 40 mil reais, seja um grande empresário, um executivo, um juiz, um promotor, um deputado, um senador, um ministro, a chance desse cara entrar na universidade pública, é de 40%, ou seja, salta de 2% para 40% de acordo com a renda, e não existe cota que corrija essa distorção, porque o mais pobre, ou mesmo terminando o ensino básico, não tem condição de disputar o vestibular, mesmo com cota, ele não tem condição, porque a escola é tão ruim, o professor faltou tanto, ou a estrutura da escola era tão ruim, que ele não conseguiu, mesmo se formando, não conseguiu, ter um mínimo de aprendizado, ou, o que acontece muito também, evasão escolar, o mais pobre, não se beneficia da cota, porque ele sequer termina o ensino médio, para fazer o vestibular, é um jeitinho, a cota não deixa de ser um jeitinho, um paliativo, para a gente não enfrentar o problema estrutural, que é o financiamento da educação básica, e que passa por uma questão muito polêmica, por um debate muito polêmico, que é, como transferir dinheiro, como diminuir a desproporção, do investimento do ensino superior, para o ensino básico, porque para se fazer essa proporção, alguém vai ter que sair perdendo, seja a gente vai ter que fazer enxugamento de gastos, no ensino superior, nas universidades públicas, ou vamos ter que cobrar mensalidade de quem pode pagar, que é outro debate incômodo também, mas, a gente precisa parar de obrigar o mais pobre a financiar a educação do mais rico, a gente precisa parar de saqueá-lo, e não tem nenhuma cota que solucione esse problema de maneira estrutural, que dê esse piso de oportunidades chamado educação básica, para as pessoas poderem passar no vestibular, e uma coisa interessante do livro que o Guto colocou, da ação afirmativa ao redor do mundo, é que o Thomas Sowell percebeu que as cotas raciais, elas beneficiam os negros que estão em melhor situação, ou seja, você tem vários negros em diversas situações socioeconômicas diferentes, se você beneficia todos os negros com a cota, aquela política pública não vai ser focada em quem mais precisa, pelo contrário, vai ajudar os negros que menos precisam, que tiveram mais condição de vida, de prestar um vestibular, de terminar o ensino médio, e de conseguir estudar para o vestibular, porque mesmo a cota, ela não vai conseguir auxiliar o sujeito que teve um ensino básico deficiente, ou que não conseguiu se formar, que é o negro mais pobre, ou seja, a cota, segundo o estudo do Thomas Sowell, isso faz muito sentido, acaba aumentando a desigualdade, dentre os próprios negros, acaba fazendo com que o sujeito tenha muito mais renda, dentro daquele universo, do que o mais pobre, do que o cara que mais precisa, e o cara que mais precisa, em vez de ser beneficiado, vê a distância social, entre ele, e um sujeito mais rico do que ele, aumentando ao longo do tempo. E o que é uma bizarrice, além de tudo, é o Estado chancelando a desigualdade, é uma das principais funções do Estado, e aí pode ser, tentando fomentar mais o espírito público, mais a iniciativa privada, é tentar mitigar a desigualdade. A cota racial faz o Estado, ele chancelar a desigualdade, porque o imposto no Brasil, ele é majoritariamente no consumo e não na renda, então quem paga ali, percentualmente, mais imposto, são as pessoas mais pobres. Então, digamos ali, a Dona Maria, uma negra ali, de uma favela do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, Capão Redondo, um Grajaú, ou uma Heliópolis, etc, um Paraisópolis da vida. Essa pessoa está financiando as universidades, são mantidas com impostos, está financiando a universidade, de um cara que é mais rico, que mora lá nos Jardins, em Pinheiros, no Itaibimbi, e resolveu fazer, sei lá, geografia na USP, quem paga majoritariamente o estudo desse cara, é a Dona Maria, lá de Paraisópolis, lá de Heliópolis, que não faz o menor sentido. E também, uma das principais questões da Cota racial, que ela acaba dando uma barrigada na discussão, porque hoje, raras pessoas, só as pessoas mais comprometidas com o debate público, mas raras pessoas, ainda estão discutindo, a falta de acesso dos negros ao ensino superior. Não, 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 já tem cota. Ah, não, tem que discutir mais, então vamos aumentar a cota, quando na realidade, os negros não estão entrando no ensino superior, porque eles já colocaram a cota. Então, quando você coloca a cota, você para de discutir o assunto, e não resolve o assunto de fato, que é, ao meu ver, do que também outras questões, como, por exemplo, melhorar a educação básica, colocar o ICMS educacional, eventualmente, colocar o ensino de tempo integral, melhorar a infraestrutura da escola, melhorar a formação dos professores, são coisas que, verdadeiramente, vão melhorar a educação básica, e, obviamente, acabar fazendo com as pessoas que estudam na educação básica pública, são as mais pobres, e, eventualmente, no caso do Brasil, as negras, colocar as pessoas no ensino superior. Aí, esquece de discutir todas essas questões para melhorar a educação pública básica no Brasil, e acabam discutindo cota, que é como quem mostrou ali com dados e fatos e evidências, que o negro pobre, raramente, ele chega nem de passar no vestibular, ele passa na porta do vestibular ali, do Mafo Veste da vida, do vestibular da Unesp, do vestibular da Unicamp. Então, você dá uma barrigada no problema, inviabiliza o discurso público, enquanto isso, os negros continuam lá nas suas periferias da vida sem ter acesso à educação e no ensino superior. Além de tudo, há desigualdade cancelada pelo Estado, que são as pessoas mais pobres, financiar o estudo das pessoas mais ricas. É, a desigualdade e a discriminação também, porque se você impõe cota racial, você tem duas opções. Ou você aceita a autodeclaração, o sujeito que se declara negro, e aí você aceita aquilo e abre uma margem para fraude, que é uma coisa que a gente já viu com muita frequência em várias políticas públicas, não só em cotas. Fraude no Brasil, infelizmente, é uma coisa extremamente comum. Ou você faz o que boa parte das universidades tem feito, que é o tribunal racial, que é um sujeito julgar se você se autodeclara, beleza. Mas não basta você se declarar. Uma comissão de pessoas ali indicadas pelo poder público vai analisar se você é negro ou não. Daí você tem critérios, isso está documentado, dá para a gente puxar e mostrar para vocês. Desde o formato do nariz até o tamanho dos lábios, isso que é um negócio bizarro, você fazer com que o Estado institucionalmente julgue a sua raça, a sua ancestralidade com base em critérios físicos, que é uma coisa extremamente, para o sujeito que se submete a isso, é uma coisa humilhante. Ele vai ter as suas características físicas analisadas para saber se a declaração dele, às vezes ele tem, enfim, você tem a argumentação de que tem o vô, que a mãe e tal, que alguém é negro na família, que tem ascendência africana e tal, mas aquilo muitas vezes ou não vai valer porque o cara não passou naquele tribunal ou vai valer, mas ele vai ter que se sujeitar ao tribunal de qualquer maneira. Então, ou a gente abre a porta completamente para fraude ou a gente faz uma coisa que para mim é odiosa, que é um tribunal racial e julgar as pessoas com base nas suas características físicas e colocar um rótulo naquela pessoa com base nas suas características físicas. Não, 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 vamos dividir a discriminação em discriminação negativa e discriminação positiva. Aí, obviamente, vai haver paralelos para esse tipo de coisa porque, pô, como a gente sabe que toda política pública é feita por humanos e humano é falho, vai ter falha, vai ter fraude principalmente, vai ter gente ali tentando dar um golpe. Como a gente vai medir esse tipo de coisa? E aí, vai medir no tribunal racial. Ontem, a Universidade de São Paulo que era uma das poucas universidades públicas, né, de mais qualidade, mas uma das poucas universidades públicas que não tinha esse tribunal racial, agora falou que no próximo vestibular, na próxima FUVEST, você vai ter um tribunal racial tentando ali medir o tamanho da boca, nos regimes ao longo da história que fizeram esse tipo de coisa. São regimes que eu achei que o pacto da Constituição de 88 eu repudiava, mas que esse tipo de coisa aparentemente não é. E aí vem a desculpinha clássica, não, mas é provisória, são 10 anos, já está quase estendendo mais uma vez, né, mas, pô, são 10 anos, é uma coisa que vai ser provisória, o Tom Maçor, nesse mesmo livro, ele deixa claro, poucas coisas são tão permanentes quanto uma política pública estatal provisória. E aí, a gente está vendo que a cota racial, infelizmente, pode ser assim. Vai acabar o prazo agora de 10 anos e, pelo que está se desenhando no Congresso Nacional, deve ser aprovado por mais 10 anos, ou seja, não solucionou o problema, você tem esse diagnóstico e aí querem, mais uma vez, estender o jeitinho brasileiro para não enfrentar o problema estrutural, que é um problema orçamentário, mas que como é um problema orçamentário, a gente está no mundo de recursos escassos, como diferente da cota, o recurso público, o dinheiro público não pode ser criado do nada, do chão e precisa tirar de alguém para você priorizar investimentos. E o mais pobre no Brasil, infelizmente, nunca foi prioridade do ponto de vista orçamentário do orçamento público do Estado, do governo, essa discussão ainda vai se alongar. Bom, esse foi um vídeo aqui para a gente debater um pouco do tema, trazer o projeto para vocês, mas ainda é um debate que vai se arrastar porque essa legislação ainda vai ser discutida e arrisco dizer que não se esgota nesse ano legislativo, principalmente porque é ano de eleição e deputado do Centrão tem medo de tema polêmico, mas para a próxima legislatura com certeza vai ser uma coisa que vai estar em alta porque o Congresso precisa debater essa lei porque o prazo vai acabar. Então, esse é um ponto que vocês precisam ficar atentos aí e mandar, claro, a opinião de vocês aí nos comentários. Valeu, gente, um abraço. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,